Vamos ao segundo confronto da noite, as revolções começam a se põe no Paraná-Sul. Na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sua equipe, Aça Roig de 10 lutas, com vitória e as duas derrotas, 31 anos de idade, 1,80m, senhores e senhores, este é o Henrique, Piscina! Senta aqui, a cidade, parece que pode estar por qualquer perfeito. É isso aí, galera, vamos para o segundo combate da noite do Aspera FC, aí o Felipe Zina e Rodrigo Amorim. Você está vendo aí a descrição dos atletas, altura, idade, equipe e também o seu recorde profissional de MMA, levando em consideração que aqui só está sendo exibido o recorde profissional de MMA. Iniciando o combate aí, com o Rodrigo Amorim indo para cima, e já derrubou um grampo aqui, tão abraçado, uma tentativa de queda do Rodrigo Amorim. O Zina podia quedar aí, está quase com as costas ganhas do Rodrigo, mas, às vezes, o nervosismo acaba deixando passar algumas coisas. Olha, o Rodrigo ainda continua insistindo, uma gravata de caminhoneiro. Uma tentativa de quase ultimato, não sei o que ele está tentando ali, mas é uma gravata de caminhoneiro, é popular gravata de caminhoneiro. O Zina já levantou, volta para a mesma situação, entrou de double leg ali, aí o Amorim tenta golpear as costelas do Zina, mas tem grande efetividade. Opa, cotovelada 12 horas de cima para baixo, das costas não pode, hein? Mais uma cotovelada, hein? Opa, foi para o chão, já está quase com a 100 quilos passada ali. Opa, voltou para a guarda, para a meia guarda. Uma guilhotinha está bem folgada aí, dá tranquilo para ele tirar a cabeça. Vai arrancar a cabeça dali. Está saindo. E... Saiu, arrancou a cabeça. Agora está em situação de vantagem no combate. Meia guarda com o adversário. Montou. Botou, pegou as costas, colocou os ganchinhos. Colocou o Mataleão já. Vai acabar, hein? Vai finalizar. Não é Mataleão, né? Esse é o Esganagalo. Finalização. Zina. Felipe Zina, campeão. É isso aí. Parabéns para o Zina. Campeão da segunda luta do Asper FC52. Vê o fair play dos atletas, acabou o combate. Indiferente do resultado, está contente em estar lutando. Muito bacana isso. Lembrando a todos vocês que os produtos da Box School estão em www.boxschool.com.br, a loja oficial do canal RTF. Vamos para o anúncio oficial na voz de Júnior Furtuoso. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial desse confronto. Aos 2 minutos e 23 segundos do primeiro round, por nocaute técnico, o vencedor é o atleta Felipe Zina. E fiquem ligados, galera, que amanhã vai estar rolando a terceira luta da 52ª edição do Asper FC. Fique com a gente, vamos junto, bora lá.